Vida do São Paulo, xinga Thiago Carpinino, fim do jogo e treinador fica incomodado, mas tem cargo assegurado no São Paulo. Caleri salva emprego de Carpinino Tricolor. Fala comigo, torcedor do São Paulo Futebol Clube, tudo numa boa com você, torcedor Tricolor. Meu parceiro, a notícia de hoje vai te deixar de boca aberta, portanto, se você não quer perder essa notícia exclusiva, corre aqui abaixo, inscreva-se no canal e ative o sino de notificações. Desta forma, você não perde nada e fica sempre por dentro das notícias do Tricolor do Morumbis. O técnico Thiago Carpinino tem respaldo da diretoria e permanece no São Paulo para o próximo jogo contra o Fortaleza no sábado pelo Brasileirão. Caso o São Paulo perca o empate contra o Fortaleza, é capaz que Thiago Carpinino seja demitido. O Tricolor tem que convencer a diretoria com o futil aplicado. A partida de ontem não convenceu, mas a vitória por 2 a 0 segurou o cargo do treinador. O São Paulo terá agora três jogos seguidos do Brasileirão, onde vai enfrentar o Fortaleza em casa e depois vai viajar para enfrentar Atlético Goianiense e Flamengo fora de casa. Se Carpinino empatar ou perde dois jogos desses três, a sua demissão será de certeza. A torcida chamou o treinador de burro no jogo contra o Cobresal e querem a saída imediata do treinador pois o São Paulo não tem apresentado um futebol produtivo e tem deixado os torcedores frustrados. Caleri marcou o gol que fechou o caixão do Cobresal e assegurou o cargo de Thiago Carpinino que estava quase sendo demitido devido ao empate que vinha. A torcida ainda não compreende por que Cazares não demitiu Carpinino, pois Rogério Senne foi demitido por muito menos e isso frustrou a torcida, pois o ídolo do clube não recebeu chances, mas um técnico novato tem recebido chances. Comenta aqui abaixo nos comentários o que você torcedor acha de toda essa situação. O que você torcedor acha de toda essa situação?